Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim, a tristeza da senhora, desde que o samba é samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, a noite a chuva que cai lá fora. Solidão apavora, tudo demora em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora vem. Cantando eu mando a tristeza embora. Cantando eu mando a tristeza embora. Cantando eu mando a tristeza Embora Não pinte esse rosto que eu gosto Que eu gosto e que é só meu Marina, você já é bonita Com o que Deus lhe deu Me aborreci, me zanguei Já não posso falar E quando me zango, Marina Não sei perdoar Não sei, não sei Eu já desculpei muitas coisas Mas você não arranja outra igual, não Desculpe, Morena Marina Mas eu tô De mal Eu tô de mal com você Eu tô de mal Eu tô de mal com você Eu tô de mal Eu tô de mal com você Eu tô de mal De mal com você De mal com você, Marina Marina Alguma coisa bem que eu tava me avisando Até parece que eu estava adivinhando Bem que não queria me casar contigo Bem que não queria enfrentar esse perigo Dora Alice, agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer Dora Alice, eu tenho que lhe dizer Olha essa embrulhada em que vou me meter Agora amor, Dora Alice, meu bem Como é que nós vamos fazer Um belo dia você me surgiu Eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa bem que andava me avisando Até parece que eu estava adivinhando Bem que não queria me casar contigo Bem que não queria enfrentar esse perigo Dora Alice, agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer Pa, 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 pa